Bom, mas eles não estão sozinhos. Agora nós vamos conhecer uma outra dupla. Eles abriram mão de uma vida chamada normal e se aventuraram pelas ruas de São Paulo. Vamos conhecer agora o Murilo e o Gabê. A música para mim é tudo. Desde o início, desde quando eu tentei seguir outros caminhos, eu percebi que eu não conseguiria fugir disso. É por onde eu consigo me expressar, colocando tudo que está dentro, que a gente não consegue de repente falar para um amigo, para um parente, para um familiar, você consegue transmitir através da música. Está na alma, está no estilo de viver, está na pele. Comecei com 10 anos de idade, tocando bateria. Meu pai tinha um grupo de samba no interior e eu toquei durante dois anos. Depois eu comecei a dar de skate, gostar de rock e fui variando, passando em vários estilos, de reggae, MPB, ska, hardcore. Até pouco tempo atrás, trabalhava numa multinacional, onde eu tinha uma carreira, um plano de carreira bem bacana, na área de vendas e tudo mais. Só que me faltava algo, que sempre foi algo que eu levei como hobby, que foi a música desde a infância. Um divisor de águas para mim, na música principalmente, foi uma viagem que eu fiz para o Canadá. Eu fui fazer um pequeno intercâmbio e lá eu comecei a ver muita arte de rua, como é no exterior, com a cultura deles, com a valorização que eles têm. Falava assim, pô, a gente precisa realmente valorizar a nossa cultura. E por que não mostrar para o nosso povo lá do Brasil que realmente isso precisa acontecer por lá também. Mudei para São Paulo em 2011 e desde então comecei a tocar numa banda de rock, chamada Pull Down. E através dela conheci outras bandas, outros músicos. E um dia passando de skate pela rua, conheci o Murilo. Foi onde decidimos, ele já tocava na rua já, fazendo voz e violão. Foi daí que nós decidimos montar a dupla, que hoje estamos aí como Murilo e Gabi. É simples, eu monto e disponho que eu quero mostrar a minha arte para qualquer tipo de pessoa. Desde criança, pessoas de idade. Moradores de rua vêm dar dinheiro, vêm admirar, vêm aplaudir. É inusitado. Maravilhoso. Estão de parabéns. Gostei tanto que eu falei, tem um tempinho, tive que parar. Maravilhoso, gostei muito do som deles, é ótimo. Na rua, você tem uma arte livre, é uma arte que é para todos. Seja o morador de rua que está passando por ali para te assistir a tocar, ou seja o presidente daquela empresa que saiu agora para almoçar e está passando por ali por acaso, a música vai ser a mesma, a sensação vai ser a mesma, a energia positiva que a gente vai estar passando vai ser a mesma, porque tudo que a gente consegue na nossa profissão musical hoje em dia é graças à rua. É isso mesmo, tem que ser eclético, público e eclético, e aí os músicos tem que ser ecléticos também. Murilo e Gabê, o Murilo é o que toca e vai cantar e o Gabê é da bateria. Você fez uma adaptação nessa bateria para ela poder ser transportada de um jeito mais fácil, né? Espera aí que eu estou chegando, fala aí Gabê. O que vocês fizeram aí na bateria? É isso aí, a bateria ela foi adaptada, o surdo ele virou um bumbo e o tom virou um surdo para diminuir, para carregar na rua, num carrinho, porque a bateria é muito grande, muita coisa, não tem como, transporte, peso também. Mas você consegue tirar um som tão bom quanto se fosse uma bateria maior? Sim, consegue? O surdo ouve bem, né? O surdo ouve bem. E o Murilo me chamou a atenção de uma coisa, você trabalhava numa multinacional já há um tempão, cinco anos, né? Publicitário. Pelo que eu li ali, e você tinha uma carreira promissora, mas aí abandonou tudo para fazer essa dupla. É, Brito, aquilo que a gente falou no nosso perfil, quando a gente gravou ali, a gente falou muito bem isso. Chega uma hora que o seu sonho que está dentro de vocês te chama, né, cara, e não tem outra opção. Vamos seguir o sonho. E com alegria, isso é que é o bacana. Com muita alegria, demais, sensacional. Atenção, galera, vocês sentiram que hoje o negócio vai ser complicado para escolher quem leva o prêmio de mil reais, né? Pois é, e a plateia está bem animada hoje, né, Brito? Está bem animada, porque sentiu que os artistas são de primeira grandeza. Então, preparados? Vamos lá? Um minuto na tela. Murilo e Gabê, um minuto para vocês a partir de... Valendo! Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo que eu queria Eu desisto no nome Não me abandone jamais Que legal! Que legal! Adorei a seleção de músicas! Parabéns! É uma dupla que, nesse caso aqui, de um minutinho que a gente deu para eles, foi três em um. Pois é! Vocês tocaram o Paralamas O que mais? Paralamas, Gilberto e um pouquinho de sambinha com Jorge Bem, né? Muito bom! Em um minuto! E agora vocês aí que já viram... Agora é o seguinte, todo mundo aqui viu as três apresentações e está chegando a hora de votar. Então, atenção, o número um, Kleber e Nelson, os que fizeram malabares com facas. Quem achou melhor vai votar o número um, achou essa dupla melhor. Quem achou que a segunda apresentação foi a melhor, a do Murilo e do Gabê, os músicos, vai votar o número dois. E quem achou que a Ariane Chaveirinho, da Street Dance, fez a melhor apresentação, vai votar o número três. Isso vale para a nossa plateia com as maquinetas na mão e vale para você que está votando através do r7.com barra Programa da Tarde. Aqui já está o cheque de mil reais. Mil reales! Mil reais para o vencedor ou a vencedora. Atenção porque os nossos computadores, hoje mais do que nunca nos Estados Unidos... Ah, estão lá? Em Massachusetts. Estão em Massachusetts. Estão fazendo a contabilidade dessa votação. E os computadores em Massachusetts. Sabe como é que eles fazem? Hã? Eles fazem assim. Continuem votando. Os nossos computadores estão fazendo a contabilidade viral. E daqui a pouco eu vou dizer... Olha, parabéns mesmo a todos que estão por essa arte. Somente uma apresentação leva o cheque de mil reais que está em mão do que você. Eu estou até com medo, viu, Brito? Porque o Nelson e o Kleber aqui, eles estavam com a faca na mão e falaram que quem ganhasse ia ser esfaqueado e se eles ganhassem eles iam jogar a faca para cima até ele cortar ao meio. É brincadeira. O problema é se eles disserem assim, corta para mim. Aí a gente chama o Cidade Alec. Aí é o problema. Parabéns a todos. E o resultado? Os nossos computadores hoje em Massachusetts, Estados Unidos, Oregon, Chris City, em Kingston, Brown, em London, St. John, de Massachusetts. Em Londres? É tudo misturado, assim, é uma coisa, é o pai do outro. É o seguinte, os computadores estão dizendo que com 52% dos votos, 52% dos votos recebeu a apresentação de... Parabéns, os mil reais são de vocês, Murilo e Gabi! Murilo e Gabi, artista de rua, aqui no programa da tarde, a gente valoriza essas pessoas que fazem o trânsito ficar menos mal-humorado, que fazem as pessoas sorrirem enquanto estão andando pelas ruas das grandes cidades do Brasil. Os artistas de rua merecem toda a nossa consideração. E hoje o prêmio de mil reais ficou para a dupla de músicos. Murilo e Gabi! Parabéns! Parabéns! Muito obrigado, queremos agradecer a todos, todos mesmo que estão nos apoiando nessa empreitada, que não é fácil, que não foi fácil a gente largar o que a gente tinha e falar, vamos seguir esse caminho certo. Queremos realmente agradecer ao pessoal da rua, principalmente, que dá o maior apoio para a gente, que defende a gente. Quando a polícia vem tirar a gente de algum lugar, vem advogado com a carteirinha da UB, ó, eu vou representar ele. Então, assim, a gente quer agradecer muito a esse pessoal mesmo que tem dado esse apoio. Obrigado, pessoal. Boa sorte a todos, parabéns! E você que é artista de rua e quiser se apresentar aqui, mande para o r7.com barra Programa da Tati. E diga o que você faz, manda seu vídeo e aí quem sabe você não vem aqui concorrer mil reais. Venha mostrar seu talento aqui no Programa da Tati, tá bom? Tchau, tchau!